O que é que você está vendo atualmente da nossa música de uma maneira geral? Nós temos um movimento muito interessante da música brasileira em qualquer gênero que você... Qualquer gênero que você veja, samba, rock, música regional, você consegue encontrar compositores muito interessantes e fazendo produções muito importantes hoje. Na nossa região, você percebe que há um interesse dos compositores pela pesquisa de ritmos regionais e pela composição a partir dos ritmos regionais. Isso não tem relação exatamente com a folclorização. Ou seja, você ser um elemento do folclore, que é importante também você ser um elemento do folclore. Mas a geração nova, ela não precisa se agregar ao folclore, mas ela tomar o folclore, a cultura regional, a música regional, a cultura regional como ponto de partida para a criação de novos trabalhos, de novas tendências, de novas músicas, como acontece no Brasil todo. Ceará, Sul, qualquer lugar acontece isso. Isso eu acho que está começando a acontecer no Vale do Paraíba. Isso é muito interessante. E agora nós vamos ouvir um pouquinho da música do Dimas Soares. A neblina levantando do caminho A turma do rio, a turma desse é o que Deus deu E o povo que mora neste coelho e não tem tempo pra chorar E quando o dia amanhece quase esquece de casar A luta brava não pode esperar Os cavalos encilhados pra partir As mulheres preparam ou foge o coração Onde carregar a esperança, onde carregar a dor O que nos prende o coração, onde carregar a dor O que nos prende ou vale é o amor É acreditar na cena, creio que se prometeu Pisar com fé que este jão é seu E o Brasil é nosso A neblina levantando do caminho A neblina levantando do caminho A turma do rio cumpre o destino que Deus lhe deu E o povo que mora neste coelho e não tem tempo pra chorar Caminha como um rio vai pro mar E quando o dia amanhece quase esquece de rezar A luta é brava não pode esperar Os cavalos encilhados pra partir As mulheres preparam ou foge o coração Onde carregar a esperança, onde carregar a dor O que nos prende ou vale é o amor É acreditar na cena, creio que se prometeu Pisar com fé que este jão é seu E o Brasil é nosso